Vamos para Brasília agora, porque mudando de assunto, o governo federal deu início à agenda de privatizações. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente a pé ontem à noite ao Congresso Nacional, saiu do Palácio do Planalto caminhando rumo ao Congresso para entregar a medida provisória que permite a venda da Eletrobras. Larissa Alvarenga. Foi dado o pontapé inicial, né, Daniel, Marcela. Junto de alguns ministros, o presidente Bolsonaro foi caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional para entregar o texto da medida provisória em mãos. Um gesto de aproximação com os novos presidentes da Câmara e do Senado. O texto prevê o imediato início dos estudos para a privatização da estatal, que precisa agora do aval do legislativo. Ao entregar o documento, Bolsonaro reforçou que a agenda de privatizações é, sim, prioridade do governo. A Caroline Rosito vai trazer todos os detalhes para a gente, né, Caroline? Bom dia. Oi, Larissa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o gesto do presidente Jair Bolsonaro também foi um aceno ao mercado financeiro para tentar conter ali o desgaste provocado depois da troca no comando da Petrobras. A medida provisória, então, ela abre o caminho para a privatização da Eletrobras, mas a gente sabe que existe aí um longo processo até que isso se concretize. A partir de agora, o BNDES, então, tem autorização para iniciar esses estudos para privatizar a estatal. A gente sabe ainda que depende do aval do Congresso Nacional. Deputados e senadores precisam aprovar a medida provisória, o que significa aí que esse texto pode ser modificado ao longo desse período. Depois da análise dos parlamentares, começa, então, o processo de capitalização, o que significa ali reduzir a participação da União. A gente sabe que hoje o governo federal, a União, tem mais de 60% das ações da empresa. E a privatização é uma prioridade da equipe econômica aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mesmo assim, não é de hoje que esse assunto vem sendo debatido, que está travado lá no Congresso Nacional. Desde o governo do ex-presidente Michel Temer, parlamentares ali sofrem resistência em relação à discussão desse assunto, de privatizar a Eletrobras. Bom, ontem, depois desse ato simbólico, então, de entregar a medida provisória pessoalmente lá no Congresso Nacional, os presidentes da Câmara, Senado e o próprio presidente Jair Bolsonaro fizeram um rápido pronunciamento. A Artulira prometeu, né, pretende, disse que pretende colocar na pauta de votação esse projeto na próxima semana. Rodrigo Pacheco defendeu ali mais uma vez a independência dos poderes. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a privatização, a partir de agora, está a todo vapor dentro do governo. Hoje, quem comentou o assunto também, fez uma avaliação sobre a entrega dessa MP, foi o vice-presidente Hamilton Mourão, na chegada ao Palácio do Planalto. A gente separou um trecho. Vamos acompanhar. Na política, né, assim como na competição de orientação, a linha reta nem sempre é a distância mais curta entre dois pontos. Então, você tem que fazer várias curvas até conseguir chegar no objetivo. A Eletrobras é um assunto que vem sendo discutido já desde o governo anterior, né, sempre esteve no radar do nosso governo e agora está se tentando, né, pouco a pouco fazer uma aproximação que permita que se chegue ao objetivo da privatização. O nosso governo sempre pensou dessa forma. Nunca escondeu isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.